Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Caetano. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Canal na Mala, dessa nossa quarentena do viajante. São 30 dias com 30 vídeos, com muita informação e dicas, dicas rápidas, para você já começar a pensar na sua próxima viagem quando passar esse período dessa pandemia do novo coronavírus. Bom, hoje eu quero trazer uma dica relâmpago, muito simples, mas que muita gente não leva em conta na hora de planejar uma viagem, que é o checklist de viagem. O que é isso? Checklist é algo que é muito comum, muita gente gosta de usar, até para compras de supermercado, para afazeres do dia a dia, só que por que não usá-los, usar os checklists para fazer, por exemplo, o planejamento de viagem? Eu sei que tem muita gente que acaba esquecendo muita coisa quando vai viajar, esquece aquele objeto pessoal, aquele fone de ouvido, ferro de passar, simplesmente porque não colocou tudo numa lista, não colocou tudo no papel. Eu trouxe aqui o exemplo do meu caderninho de anotações, que eu sempre costumo usar para planejar uma viagem. Eu coloco tudo aqui quando eu vou preparar uma viagem, o que eu preciso, o que eu preciso lembrar de documento, de itens que eu preciso colocar na minha mala, ou mesmo o seu celular. Você pode usar o seu smartphone, vários aplicativos que você consegue usar para deixar tudo organizado e não ter nenhum prejuízo quando você for viajar, de esquecer alguma coisa e acabar tendo que comprar fora do país ou em outro destino que você vai estar, que não seja a sua cidade. Você vai gastar muito mais, principalmente se for uma cidade turística, uma cidade muito visitada, por exemplo, um fone de ouvido. Imagine você esquecer o seu fone de ouvido, você vai ter que gastar o dinheiro para comprar um novo no lugar onde você estiver, caso você não tenha levado. Então vale a pena fazer um checklist, isso ajuda você a organizar sua viagem, deixar tudo mais tranquilo para ter uma viagem sem dor de cabeça, sem burocracia. Eu, por exemplo, sempre faço uma lista até com alguns itens básicos, como lista de remédios ou mesmo de roupas que eu vou usar durante a viagem e sempre valeu muito a pena. Gostou da dica de hoje? Então já aproveita, compartilha com seus amigos, curte aqui embaixo se você gostou do vídeo e não esquece de se inscrever no canal, tá certo? Amanhã eu tô de volta com mais dicas, mais informações para você viajar mais e melhor e já planejar sua viagem nessa quarentena do viajante. Um grande abraço e amanhã a gente se vê.